O Supremo Tribunal de Justiça guiniense encerrou a polêmica sobre a contagem dos votos da segunda volta das presidenciais no país. É o fim do processo para Domingos Simões Pereira, o derrotado, que pedia a recontagem e denunciava alegadas fraudes. É a confirmação definitiva de Úmaru Sissoko Embaló como Presidente da República. A mim, nisso de papia para o povo guiniense. Nisso fala o povo guiniense como não é respeitado, mas não é continuado a mobilidade, não é continuado a determinar, não é convocado a todos os filhos de Guiniense que acreditam como só com verdade, não é ser capaz de atingir justiça, estabilidade, paz. Derrota aceita, nova batalha aberta. Domingos Simões Pereira diz que a decisão do Supremo Tribunal anula todos os atos praticados pelo Presidente guiniense, que tomou posse sem esperar pela decisão. Mas, até que ponto o Acórdão do Supremo tem implicações para o futuro político do próprio Simões Pereira? O líder do PAIGC assistiu à destituição do governo do seu partido, escutou relatos de isolamento e de perseguições aos homens e mulheres que lideravam o Executivo, até pouco depois da posse do novo Presidente. E lida com o PAIGC encorralado no Parlamento, onde o acordo para uma maioria é ameaçado porque deputados do partido votam à revelia da direção. Que condições tem Domingos Simões Pereira para ainda ser o homem ao leme do mais antigo partido da Guiné-Bissau? Esta semana estão no Causa e Efeito Domingos Simões Pereira Pedro Neto Danilo Salvaterra Thelma Monteiro e Aristóteles Candimba Bem-vindo ao Causa e Efeito Esta foi uma semana decisiva na Guiné-Bissau O processo que se arrastava no Supremo Tribunal da Justiça desde janeiro em que o candidato presidencial Domingos Simões Pereira reclamava pela contagem dos votos por alegadas fraudes conheceu desfecho O Supremo guiniense declarou o pedido improcedente o que na prática significa que é retirada a razão ao queixoso e por isso ficam válidos os resultados apurados pela Comissão Nacional de Eleições Logo, a vitória de Húmaru Sissou Coembaló passa a ser legitimada pela mais alta instância da Justiça guiniense Já não há mais possibilidade de recurso É meu convidado, o presidente do PAIGC e candidato derrotado na segunda volta das presidenciais Engenheiro Domingos Simões Pereira Bem-vindo ao Causa e Efeito Estava à espera desta decisão do Supremo João, permita-me começar por dizer que é uma honra estar cá e agradecer o seu convite Eu penso que não é só o Domingos que fica surpreendido com esta posição do Supremo Tribunal de Justiça é todo o povo guiniense e são sobretudo os eleitores guiniense Porque é preciso lembrar que o primeiro pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça foi no sentido de constatar que de facto não existiam atas de apuramento nacional e sem esse instrumento fundamental era impossível a Comissão Nacional de Eleições conhecer os resultados que foram publicados. E portanto, oito meses depois não se compreende o que realmente aconteceu para, de repente, tudo aquilo que era válido E eu posso citar não só a inexistência de uma ata nacional de apuramento, mas a inexistência de atas regionais Ou seja, de dez regiões administrativas aonde se votou A Comissão Nacional de Eleições tinha duas atas completas E portanto, quando o Supremo Tribunal de Justiça constata isso e diz ao povo guiniense que é preciso retomar o apuramento a binício Não cria a expectativa de que o Domingos vai ser proclamado Cria a expectativa ao povo guiniense de conhecer a verdade É essa verdade que é negada agora ao povo guiniense com explicações de que o contencioso devia ser recusado liminarmente no início Lá atrás E eu pergunto, então porquê que não foi recusado? A segunda parte daquilo que nós ouvimos por parte do Supremo Tribunal de Justiça é que há um processo em cascata E portanto, não tendo sido reclamado nas mesas e não tendo passado pela Comissão Regional de Eleições Não pode estar a nível de acende A questão é muito simples Como é que nós sabemos isso se não temos atas? Senhor Engenheiro, neste processo e como acabou de apontar Houve uma primeira decisão, o primeiro acórdão e agora há este acórdão definitivo Entretanto, o Supremo esteve suspenso, autossuspendeu-se por razões que têm a ver com a pandemia De não haver condições para reunião Nesse período, entende que era justificada essa paragem dos trabalhos? Eu não quero substituir os elementos do Supremo Eu acredito naquilo que eles nos foram dizendo Num primeiro momento, é verdade que essa justificação foi aquela que foi mais fácil de apresentar Mas nós ouvimos outras proclamações Ouvimos que os espaços estavam invadidos Ouvimos que os juízes estavam perseguidos Eles temiam pela sua segurança e pela segurança da sua família Ouvimos que era impossível eles poderem analisar e decidir um processo Que tinha a ver com um lugar que estava ocupado Ou seja, nós estamos a contestar Põe dúvidas sobre a capacidade real dos juízes do Supremo Poderem ter tomado uma decisão livre de contingências, de pressões Eu penso que isso é evidente Eu penso que isso é evidente E isso foi pronunciado num primeiro momento pelo próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça Que esteve em Lisboa mais de seis meses Afirmando-se não estar em condições de poder tratar esse assunto Houve coação do seu... É isso que entende? Houve coação ao... Isso em Bissau não é escondido Então que confiança é que tem na Justiça guineense nesta altura? Ninguém tem confiança na Justiça guineense Senhor Engenheiro, que confiança é que tem? Ninguém tem confiança na Justiça guineense Nós dizemos é que estamos aqui a funcionar uma espécie como o Sócrates da Antiguidade Dizendo que a lei, mesmo não estando de acordo com a lei, nós temos que a aceitar Porque temos que partir de alguma coisa Não é? Nós não podemos... Mas a confiança nas instituições, sobretudo nas judiciais É basilar para a construção, no caso de um Estado No fundo, parece-me que está a negar a possibilidade da Guiné-Bissau se construir como Estado Não, a Guiné-Bissau vai construir-se como Estado baseado na verdade e na Justiça Ora, a partir do momento em que é o Supremo Tribunal de Justiça que constata que os procedimentos para se chegar aos resultados não foram cumpridos O povo guineense aguarda, e aguardou com muita expectativa poder aceder a essa verdade e poder conhecer a Justiça que lhe é devida Quando oito meses depois se vem dizer Não é, nós analisamos, nós acedemos aos dados e chegamos à conclusão de que não há nada É exatamente ao contrário É dizer, nós não devíamos entrar por esse caminho Nós não devíamos pôr em causa tudo aquilo que, de facto, nós constatamos Portanto, isto é negar a verdade e a Justiça Agora, eu compreendo aquilo que me diz Eu não estou de acordo com o Supremo Eu não estou de acordo com a avaliação que o Supremo faz E eu acredito que a maioria do povo guineense não está de acordo Mas o senhor diz que não está de acordo porque entende que houve pressões e que esta decisão dos juízes e conselheiros não foi tomada aliada em liberdade É liberdade, é liberdade Então, senhor engenheiro, o senhor é líder do maior partido da Guiné-Bissau O senhor é líder, foi também primeiro-ministro Portanto, participou na construção do estado de Guiné-Bissau E agora, perante esta decisão, o senhor engenheiro diz que aceita, acata e lava as mãos Não vai fazer mais nada? Não, eu penso que processos desta natureza têm pelo menos duas componentes Têm uma componente jurídica ou judicial ou legal, se pretendermos Têm uma componente política E, portanto, eu penso que é preciso respeitar as instituições, dar algum aval às instituições nessa componente legal ou jurídica Instituições que não... Na qual, no caso do Supremo, o senhor não confia Não, porque é preciso reformá-las É preciso transformá-las E para as transformar, é preciso pelo menos ter algum ponto de partida Quer dizer, se nós negássemos tudo do que existe não tínhamos plano de partida Infelizmente ou felizmente precisamos de um ponto de partida O senhor não está em posição de poder para exatamente poder trabalhar na reforma desta mesma instituição Eu sou o líder do maior partido político Pelo menos assim ditaram as últimas eleições legislativas É o partido mais representado na Assembleia Nacional Popular E até, prova em contrária, compete à Assembleia Nacional Popular O poder de iniciativa para a revisão constitucional necessária Já me disse que não acredita na justiça Acredita na capacidade do Parlamento, da Assembleia Poder transformar, ser uma instituição digna Eu acredito na justiça E eu tenho consagrado o essencial da minha vida e da minha luta Para que a justiça realmente possa funcionar Só que eu acredito na justiça que é baseada na verdade E eu vejo que há ainda um déficit nesse sentido E eu penso que é no campo político que temos que abrir espaços Para uma contribuição que possa fazer a justiça voltar A coincidir com a verdade Então, como é que entende que o senhor Engenheiro E o seu partido podem trabalhar a partir de agora Para revelar essa justiça verdadeira Por exemplo, desde logo, admitindo que A partir do momento em que o Supremo Tribunal de Justiça Diz ter expurgado todo o processo decontencioso Que seja o ponto de partida Para, um, a tomada de posse A proclamação dos resultados definitivos A tomada de posse do Presidente O que significa que tudo aquilo que foi feito até agora É inexistente É preciso reconhecer que saímos de março de 2019 Com um partido sendo vencedor das eleições Esse partido constituiu uma maioria e formou um governo O programa desse governo foi aprovado pela Assembleia Nacional Popular É preciso respeitar esses preceitos Se esses preceitos não forem respeitados Nós estamos em presença da lógica do golpe de Estado Do golpe de Estado E, portanto, teremos que nos ajustar O senhor dirá E tem alguma capacidade para contrapor a isso Não, eu não tenho nem meios Nem recursos Para pretender dar um golpe Então, a quem é que cabe A quem é que cabe Aos guinenses Aos guinenses Se houve um golpe de força Em 27 de Fevereiro Os guinenses, de alguma forma, participaram nisso São os próprios guinenses Que vão ter capacidade Para repor a normalidade E quando isso acontecer Muita gente vai dizer Temos um novo golpe Na Guiné-Bissau Eu vou dizer É a reposição da ordem constitucional Que é necessária Para nós podermos conhecer Dito assim Parece um apelo A uma insurreição Dos guinenses É uma insurreição popular Ao contrário Eu estou a refutar Uma ordem Que se pretende instaurar Com base na força Isto que nós temos neste momento O status quo Corresponde A uma tomada de posse Que é feita em violação De todos os normativos internos Da Guiné-Bissau Que não deve ser consolidado E, portanto, Eu apelo os guinenses Para uma mobilização No sentido de repor A normalidade constitucional E levar o povo A conhecer a verdade E aqui eu quero sublinhar O seguinte É que a nossa constituição E a lei eleitoral Obriga a que Tanto as urnas Como os votos Que foram lá depositados Se mantenham guardados Num período mínimo De um ano O que significa Que até lá Nós devemos ter condições De alguns E aceder às urnas E dizer ao povo guinense Independentemente Daquilo que forem As implicações Dessa descoberta Qual é a verdade E a lei Não está a fazer um apelo À insurreição À resistência Relativamente A esse Um apelo À resistência À resistência Sim Mas que pode ter Outro tipo De interpretação Mais Mais musculada Até Mas eu estou aqui Para interpretar Aquilo que Eu estou exatamente A dizer Eu estou a dizer Eu recuso Aceitar A lógica De um De um poder Que se impõe Pela força Conta com Aliados Na comunidade Internacional Exatamente Para esse tipo De denúncias E para essa Reposição De uma verdade Que o senhor Não, não Eu não procuro Esse tipo De alianças O que eu procuro É ser bastante claro Para ter a adesão De guinenses Que têm a mesma ambição De viver num país De paz De estabilidade E nessa base Poder projetar O desenvolvimento Eventualmente Muitos daqueles Que nos ouvem Pelo mundo fora Estarão de acordo Com aquilo que eu estou a dizer Mas isto é outra questão Senhor Engenheiro Outro tema Que esta decisão Do Supremo Esta semana Lança É Que papel É que cabe agora Ao PAIGC Uma vez que o seu candidato Às presidenciais Foi derrotado O senhor Está em Lisboa Como é que A partir de Lisboa Consegue gerir O seu partido Nesta nova fase Estamos em 2020 Não é? E há bastantes Apoios tecnológicos Que nos ajudam Mas se Mesmo neste assunto Podemos nos inspirar Dos nossos Líderes originais Cabral dirigiu O PAIGC A partir do Conacria Dirigiu a partir Da Angola Dirigiu a partir Da Argélia Portanto As nossas Regras internas Até permitem Eu penso que Eu compreendo Mas faço-lhe Outra pergunta Então O senhor está Exilado em Lisboa Não, não estou Exilado Eu reconheço Que nesta altura Não teria Condições De desenvolver Em absoluta Liberdade O conjunto De trabalhos Que eu preciso Realizar A favor Do meu próprio Partido Agora Eu reconheço O que é que Impede de o fazer O que é que Age contra a sua liberdade Aquilo que impede Os demais Eu penso que O senhor Deve saber Que o primeiro Ministro Constitucional Da Guiné-Bissau O doutor Artídeus Gomes Está há mais de seis meses Refugiado A algures Nas instalações Das Nações Unidas E pensa que Se o seu engenheiro Domingos Mons-Parei Estivesse na Guiné-Bissau Estaria em situação Análoga? Eu não sei Eu sou um líder Político Eu sou líder Do PAIGC E provavelmente Todos percebem Que se algo Acontecer Ao domingo Corria o risco De criar Um quadro De instabilidade Eu não quero Que isso aconteça Na Guiné-Bissau Eu faço A minha parte Mas obviamente Que eu reconheço Que o meu lugar É na Guiné-Bissau E posso lhe garantir Que estou a trabalhar Para que essas condições Sejam reunidas Eu possa voltar Eu possa retomar O meu trabalho E possa contribuir Enquanto cidadão Mas eu penso Que abundam Exemplos Para nós compreendermos Que nós não vivemos No estado De direito democrático Os direitos fundamentais Dos cidadãos Não estão a ser Observados Eu falei Do Aristides Gomes Podia falar Da Ruth Monteiro Ministra da Justiça Que para sair da Guiné Houve a necessidade De intervenção De estruturas internacionais E o acompanharem Posso falar Do Marciano Indi Um deputado da nação Que é sequestrado Que é agredido E que aparece Em instalações Da polícia Portanto Do Ministério do Interior E depois vai ser entregue Em casa Do Presidente da Assembleia E a partir daí Não há nenhum processo Ninguém responde por isso Subsequentemente Tivemos a situação Do Armando Correia Dias Passou pela mesma situação Um dirigente do PAIGC Dias antes De uma De uma sessão plenária Da Assembleia Nacional Popular Onde se esperava Uma grande decisão Em termos do estabelecimento De tal maioria No conceito Da outra parte Cinco deputados da nação Passaram a ter Guardas Não é Homens armados A acompanhá-los Eu perguntei na altura Eles estão a ser Guardados porque pediram Ou estão a ser guardados Para se garantir Que eles vão ter Um determinado comportamento Na Assembleia Nacional Popular Para si é coação Obviamente Porque repara Se eles estão a ser guardados Porque pediram Então os outros não pediram Pediram Então que haja Guarda para todos eles Se eles não pediram É porque estão a ser coagidos O senhor entende Que o seu partido Neste momento Ainda mantém a maioria Com esta aliança Com os deputados Da APU Ainda mantém a maioria Eu penso que sim Eu penso que Se criarem condições O senhor é líder Do maior partido O partido mais votado E eu faço-lhe esta pergunta E o senhor diz Eu penso que sim Tem a certeza Ou não Porque vamos a ver Depois do que aconteceu No dia 29 de junho Você só sabe Quando votarem É que muita gente Proclama-se como democrata Mas tem dificuldades Em viver em democracia Numa democracia Multipartidária E num sistema Simipresidencial Vamos aqui admitir Dependor Parlamentar Eu escrevi uma pequena brochura A dizer Não é só responsabilidade Do PAIGC Do partido mais votado Em garantir A estabilidade Para se poder governar A partir do momento Em que há proclamação Dos resultados Nós sabemos Quem é que ganhou As eleições Em princípio É responsabilidade De todos nós Criarmos condições Para que haja estabilidade Porque a partir dessa altura O foco Deve ser a governação E a melhoria Da condição de vida Da nossa população Há muita gente Que não acredita nisso E acredita em experiências Não tem uma interpretação Diferente Dessa 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 Sua declaração E questão Podemos presumir Que há Deputados E há Uma estrutura de poder Neste momento Na Guiné-Bissau Que quer o bem-estar Dos guineenses E o desenvolvimento Da nação Ou não? Eu não acredito nisso Porque não conheço Nenhum programa Não conheço Nenhum programa Foi votado agora O programa de governo Do deputado Nenhum Eu espero Que por aquilo Que é o impacto Que tem este programa O jornal Tenha lido isso E se leu Espero que tivesse lido O nosso programa E portanto É um copy-coller Absoluto Absoluto E que só serviu Para formalmente Se dizer Que existe um programa O problema É que o programa Um programa Para ser programa Não é um conjunto De papéis E assinados Que são entregues Na Assembleia Nacional Popular Normalmente o partido Começa por ter Um programa eleitoral É o programa eleitoral Sufragado Aliás Apresentado aos guineenses Que é sufragado Nas urnas Que depois é transformado Em programa de governação E subsequentemente Estabelecerem-se estratégias Para a sua implementação Quando tudo isto não existe Quando não existe Um compromisso Entre o partido E a governação Deixa de haver capacidade De nós podermos monitorizar O que está a acontecer E é o quadro Que está a nossa frente Senhor Engenheiro O seu partido O PAGC Corre o risco De se tornar O maior partido Da oposição Da Guiné-Bissau Nesta legislatura Sim Isso é possível Isso é possível Mas nós não olhamos Para isso como uma fatalidade Nós entendemos Que contrariamente Contrariamente aos outros partidos O nosso partido Mantém-se muito vinculado A questões ideológicas A questões de princípio A questões de valores Nós não estamos Na política Porque nós precisamos Que um conjunto de pessoas Possa chegar ao poder Não Nós temos outro objetivo E eu acho extraordinário Cada vez que eu revisito Aquilo que são os ensinamentos De Cabral e de outros Dizer por exemplo o seguinte Aquilo que para muita gente A ideologia é uma questão teórica Cabral diz É simplesmente fazer coincidir O programa Da governação Com a aspiração do povo Nós temos isso Nós temos esse compromisso Com o povo guineense E portanto É isso que faz com que Em 2014 Nós chegamos ao poder Em menos de um ano Nós executamos Um programa de emergência E fomos capazes de apresentar Um plano estratégico Operacional Que intitulamos Terra Lanca Que congregou Os guineenses Para quem não acredita nisso E não acredita Em atender Aquilo que são As expectativas Do povo guineense O que conta É ter o poder A partir do momento Em que tem o poder Não sabem o que fazer Sr. Engenheiro Neste mesmo período O PAGC Partiu-se E deu origem Ao Madem G15 A partir de Deputados Que Estiveram Desavindos Com Com a sua direção Portanto Também Há que presumir Há que entender Para qualquer leigo Que dentro Do próprio PAGC Há Várias tendências E há pessoas Que querem o seu lugar Como é que lida Com essa realidade Mas ainda bem Ainda bem Que há gente Que pensa diferente de mim E há gente Que quer o meu lugar Porque no PAGC Não há unanimismo Estando fora da Guiné Não está a abrir caminho Para que isso aconteça Mais facilmente Não Eu estou de acordo Consigo que eu preciso Voltar a Guiné Eu preciso criar condições Para voltar a Guiné E poder realmente Retomar o meu trabalho Eu não quero que seja De acordo comigo A minha pergunta é Se não está a abrir Essas condições O João representa O povo que nos escuta Portanto eu falo assim Me dirigindo ao povo A todos aqueles Que nos escutam Eu acredito Que tem razão Ao oferir a necessidade De voltar a Guiné Mas eu quero voltar a Guiné Para trabalhar Quero voltar a Guiné Para contribuir Quero voltar a Guiné Para liderar o partido E todo um projeto político Que eu represento O que eu estou a dizer É que não há unanimismo No PAGC Nós admitimos Opiniões contrárias Admitimos inclusive Que junto dos órgãos As pessoas possam argumentar As suas posições Eu penso que isso Não é nada de novo Agora O que é de novo É as pessoas acharem Que se resume A esse tipo de combate Ao derrotismo Não apresentando Nada em alternativa Estava-lhe a dizer Quando respondia A pergunta anterior Que o nosso programa Estratégico Terra Ranca Foi substituído Por um mão cheio De nada De nada Nós paramos Em 2015 Quando eu fui demitido Desde essa altura Eu desafio o João A dizer-me Uma coisa Que possa ter sido Apresentado Como uma grande referência Para convocar os guineenses A um programa De estabilização E desenvolvimento Senhor engenheiro Agradeço-se muito Ter vindo ao caos E feito com Os seus esclarecimentos E a sua visão Sobre o seu país Nesta altura É uma hora É uma hora Para mim estar cá Muito obrigado Obrigado